A gente falou aqui da relação da escola com a Portela, né, que ajuda e tal. O intérprete oficial, o Edinho, ele é do carro de som da Portela, ele é cantor lá com Gilcinho. Vamos, balanço! Maravilha, as ondas do mar e a saborda que me faz sonhar, esse exato de um mar bem tão grandioso, nesse solo tudo é precioso. O mestre de bateria da Praça da Bandeira falou uma coisa que, infelizmente, é uma consequência até desse grupo inchado, que é essas escolas que ficam para o final, elas perdem muito componente, porque são seis e dez da manhã, não dá, entendeu? Muita gente vai embora, né? Você vê que, olha, aí tudo bem que a comissão de frente é... Como é que fala? É componente mínimo, né? Mas vocês vão ver, ao longo dessa escola e das próximas, a dificuldade de... As escolas passam até mais rápido por aqui, porque os componentes acabam desistindo de desfilar. Infelizmente, essas escolas são prejudicadas, essas que ficam para o final. Essa comissão de frente está bem interessante, né, Paulo? O que eu acho interessante é porque eles não têm rostos, pode ser qualquer um deles, ok? Ali no meio a gente tem uma encenação, um ritual, com a participação da Jill Costa, da aparecendo sem a Jill Costa. Mas eu achei muito interessante, parece que eles estão com uma meia calça no rosto, porque não tem traços ali. A gente vai conseguir perceber quando chegar mais perto qual é o... O elemento, qual é o artifício usado para isso. E seguindo a relação da Rosa de Ouro com a Portela, ninguém mais, ninguém menos do que Vilma Nascimento, o Cisem da Passarela, vai apresentar o primeiro casal de Mestre Salle e Porta Bandeira. A Vilma no auge dos seus oitenta e tantos anos, são seis horas da manhã, ela desfilou na Caprichosos, desfilou na Portela, no grupo especial, né, ela e Jerônimo. Impressionante o vigor de Vilma Nascimento. Voltou, ela passou na Caprichosos e voltou agora na Rosa de Ouro. Então, eu estou vendo a vantagem da escola ser afilhada da Portela. É, alguém falou aqui, né, a Portela, acho que foi você mesmo, a Portela tem muitos afiliados, né? Sim, é uma das que mais tem. Olha lá, de perto. Agora o detalhe, é... Eu achei o efeito maravilhoso. É, espetacular, realmente. Bem bacana. Mônica, a Rosa de Ouro vai falar do Inhame. Do Inhame, né? Do Popó lá, a festa do... Lá da costa do Marfim, a festa do Inhame. Lá eles comemoram a colheita do Inhame. Então vai passar muito Inhame aqui hoje. Vai passar. É um tubérculo sagrado, né? É, estou vendo aqui. Tem os comedores, comedores de Inhame. Vai passar todo mundo aqui. E o Ayup estava lembrando da criatividade do Carnaval do Rio. Que, cara, fazer um enredo inteiro sobre o Inhame. Mas já fizeram sobre iogurte. Sobre... Teve mais coisa. Chiclete. Já fizeram com chiclete. Nossa, já teve muito enredo inusitado no Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá, gente. Agora eu posso falar uma coisa? Eu não gosto de Inhame. Pra você é minoria aqui. Nossa, eu amo. Eu também amo Inhame. Adoro creme de Inhame. Eu tive chikungunya e o remédio pra chikungunya era Inhame. E eu não comia o Inhame. Pois é, mas a cura... Não consigo comer o Inhame. É disso que se trata. Inhame é cura. Bom, a Comissão de Frente vem apresentando... Acabou de apresentar um ritual, né? Para o Shoguyan. Aí muitos perguntam, mas Inhame não é um alimento para o Ogum? O Shoguyan é uma das várias formas de Oxalá que come junto, né? Ele é parceiro de Ogum. Então, ele é um branco que tem o fundamento do Ogum. Então, o Inhame cabe. Por isso que embaixo as saias delas são azuladas. O Inhame é a rosa e a raiz, um elo da matiz, da rosa de ouro. Tem São Borê, São Borê. O Inhame é a rosa e a raiz, um elo da matiz, da rosa de ouro. E logo atrás, na Comissão de Frente, o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira. William Miranda e Aline Lima. Maravilha! 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 E faz feliz A luta da comunidade Transforma o país A nobreza dos amores De ogos E o brilho do túmulo E agora, Miscó Essa primeira música é a Samorena Vai! Neste salva verdadeiro Do Rio de Janeiro É meu maior tesouro Vambora, Miscó É a força, é a raiz O elo é batiz Da rosa de ouro Tem seu poder Esse salva verdadeiro Do Rio de Janeiro É meu maior tesouro Vambora, Miscó É a força, é a raiz O elo é batiz Da rosa de ouro África! África! Você é todo mundo O ventre da vida A história é guida Com seu fundamento Bateria! Olheita de sabedoria Que alimenta É meu sustento A raiz Que deixa o sangue A imagem dele Do Rio de Janeiro Que o reconselho Para o salvo de paz Ó o balanço Ó o balanço A viajou com o festival Da costa africana Religiosidade soberana Maravilha As ondas E a sabana Que me faz sonhar Nesse resgate O matinho Tão grandioso Nesse solo Tudo é precioso Maravilha Na nova intendente Rosa de ouro Vou chamar o Mauro Quintaz Mauro Quintaz Que ainda não falou Da rosa de ouro O que você tá achando Desse enredo aí Falar do Inhame Da festa do Inhame Oi, oi Tô aqui de bom Festa do Inhame né Rosa de ouro Nilce Fran aí Trazendo a sua comunidade A sua história Vamos ver Vamos ver Vou dar uma olhada aqui Antes Vou dar uma lida E aí retornos lá Com a minha opinião E tem um carro ali Que tá indo em direção A grade aí E a minha força É a raiz O elo da batiz Da rosa de ouro Ei, seu moreu Seu moreu Seu moreu O rio de chameira Teu valeu A tesouro E a minha força É a raiz O elo da batiz Da rosa de ouro Ô África África Vambora Mais uma vez aí Pra você A comissão de frente Da rosa de ouro Já tá se aproximando Da nossa cabine Pra você tirar a sua dúvida É pra você Você falou que ele é observável E bem de pertinho Sim, é porque eu achei fantástico O efeito De não vermos As expressões Dos brincantes Não importa a expressão facial Porque ali Eles não são O protagonista Mas sim Você consegue entender E aí é um ritual Onde eles vão Triturar o yame Pra Pra oferecer o chagueão O chagueão que é o comedor de yame Sim Veja É pra fazer o sangue É pra fazer o sangue Mais saudade É boa É boa A licença Bom fogo cultural É fim mascarado Um dia tão lindo Pra praça Um pouco sorrido Vem dança E pneumonia Vesfim que me faz feliz A luta da comunidade O pivô da comissão de frente é a Diu Costa Que já desfilou em 520 escolas na vida dela Impressionante a Dil como gosta de carnaval Deixa eu só consertar Triturar não Pilar É, tem toda uma técnica Não é triturar, é pilar É botar no pilão e apertar, apertar, apertar Pra não poder oferecer Guilherme, a Dil Costa mora fora do Brasil, não é isso? Mora Mas no carnaval ela vem Ela não deixa de vir não É igual Janaína Guerra, né? O carnaval desembarca no Rio de Janeiro É, o próprio Hidger Frota também, né? Também mora nos Estados Unidos É verdade A pergunta é que quem conhece o carnaval do Rio Não para de frequentar o carnaval do Rio de Janeiro Ainda mais quando é uma pessoa envolvida no carnaval Não tem como, não tem como Não, é uma cachaça, é uma cachaça Eu confesso que eu já tentei Não, esse ano eu não vou, não sei o que Não consigo escapar, é uma loucura E o desespero que dá? É Eu não vou, eu vou viajar, vou fazer alguma coisa Mas é onde você tá Você procura uma televisão pra assistir o grupo especial Agora você tem a TV elétrica É porque o meu sonho O meu sonho é um dia ir pra essa pocaíra numa frisa, num camarote, entendeu? Curtir mesmo Mas eu não consigo, cara Não dá, não dá Não consigo Se você não for lá na concentração Não, eu tenho que fazer Eu tenho que estar na equipe do carnaval desse, senão eu morro É impressionante Aí você é lá na frisa, falando pras pessoas tudo o que tá acontecendo É E as pessoas, deixa eu assistir o desfile E olha só, tá acontecendo o desfile Deixa eu assistir o desfile, que é o nome dele, para com isso Dá pra perceber nessa ala que tá se aproximando aqui Que você que tá enchendo a nossa tela Que o carnavalesco procurou usar a luz no sol O reflexo ali Botou uma fantasia pra poder refletir bem o sol E dar um efeito todo especial É, o que eu falei na escola anterior Mauro pode falar até muito melhor do que eu A escola já sabe que ela vai desfilar de manhã Então, o carnavalesco prepara, né Mauro Toda, toda, até a questão das cores, né Pro dia, que é diferente da noite É, sem dúvida Os materiais refletivos Dão um efeito muito mais apurado do que um material fosco Então a gente procura buscar essa contribuição que o sol dá Para a nossa escola Inclusive tem a famosa história do carnaval do Joãozinho 30, né Que ele reflete a Iamanjá, né Diz que quando fez aquela curva ali Isso Foi um assombro Os carros espelhados É, e aquele sol do Rio de Janeiro Deve ter ficado todo mundo embasbacado Naquela época, né Tudo era novidade, né E o João era mestre em trazer as novidades É, a Maria Augusta conta que Aí eles foram descartar Iamanjá, já foram jogá-la no mar, né E aí diz que ela Antes dela afundar, ela virou Virou para o lado da praia Como se estivesse se despedindo, né E afundou Impressionante, né História de Maria Augusta É Sabe que eu fui visitar a Maria Augusta uma vez Que ela estava fazendo a Beija-Flor Aí ela falou Gente, daqui a pouco, às 8 da noite, né Às 20 horas Vai entrar um pássaro aqui Dá duas voltas na minha sala e vai embora Aí todo mundo olhou um para a cara do outro Falou Tá bom, vamos esperar Ela falou Desde que eu assumi a Beija-Flor Que esse pássaro todo dia entra aqui em casa Dá duas voltas e sai pela janela Tá bom Começamos a reunião, né Era uma questão sobre a associação dos carnavalistas E sem que a gente percebesse Deu 8 horas E o pássaro entrou Deu duas voltas e sai pela janela História de Maria Augusta É Já fiquei com medo Já fiquei com medo Eu tenho medo Eu tenho medo dessas histórias aí Mas quando fala que vai acontecer E acontece Aí Eu vou usar esse truque também Porque a minha casa Lá em Minas Gerais Os passariens Eles entram Como se eles morassem na casa Entendeu Eu vou lançar essa Quando alguém for em casa Vai voar um pássaro aqui dentro Daqui a pouco Você vai ver Porque toda hora entra um Agora realmente Uma hora dessa Tem componentes descansados, né Na escola interior Passou uma ala Mirim Uma ala das crianças E as crianças dormindo Bucejando E passou Porque uma hora dessa O pessoal já está até cansado, né E agora a comissão de frente Passa Em frente A nossa cabine Mais uma vez Eu vou falar do Guilherme Que citou Vilma Nascimento Ah, a energia de Vilma E a Vilma está aproveitando a luz do sol, hein Olha o vestido dela É isso que eu ia falar Ela lançou um modelito também Apropriado São décadas de carnaval, né Ela sabe Gente, estou começando a gostar do Inha Deixa eu te falar uma coisa Olha o cabelo Olha o cabelo Olha só Aqui na nossa frente É a corte sênior do carnaval O rei e a rainha Princesa e príncipe Ivana foi a primeira Globaliza Maravilhosa Passando aqui pela nossa cabine O carro Abre Alas, né Com seu símbolo maior Que é a rosa de ouro, né E é um carro muito bem trabalhado, né Nos tons de marrom, né Uma coisa bem terra Bem raiz E eu já sei Um trabalho de pintura de arte De tecidos, né Muito interessante E eu já vi quatro ou cinco integrantes Da direção de harmonia da Portela Puxando a rosa de ouro O destaque é o Paulo É Destaque da Portela É Portela em peso aqui nessa escola A dupla de carnavalescas, né Kátia Galisto e Ana Malandro Sim Você conhece a Kátia, Ana? Conheço Ela é minha gestora Maravilha A Kátia Galisto Ela é presidente do Prêmio Machine Bastidores do Carnaval Carioca E a Sabana E a Sabana Que me faz sonhar Desse ensaio no fim tão grandioso Nesse solo tudo é precioso Refesta Refesta o sonho dele se basta manual Revolça a resistência com o povo cultural Enfim mascarado E na imagem você vê um efeito especial causado pelo sol Tá muito bonito o sol pegando a escola Logo atrás a ala de baianas em azul Um azul fortíssimo Passando aqui na nossa cabine A tia Neu Chefe das baianas da Mangueira E aqui também chefe das baianas da escola Da amiga dela, Nilce Fran A ala de baianas com soluções simples Mas de muito efeito, né Trabalho muito bonito Com azul forte Sem pano da costa Mas com torço interessante Trabalhando de estamparia E a base azul E conforme nós constatamos Os homens continuam rodando mais que as mulheres Porque as mulheres rogam no refrão Ah, ensaiou, vamos rodar Mas os homens ficam rodando o tempo inteiro O tempo inteiro estão rodando Realização de um sonho É isso que eu ia falar Eles são mais empolgados, né Porque é uma novidade pra eles, né Primeira coisa que eles falam Vou sair de baiana, eu vou rodar Mas eu vou rodar, mas eu vou rodar E me faz sonhar E se encerrar de um mafim tão grandioso Esse solo que me é precioso Refesta! Refesta o sonho E você faz caralho Que swing, que bateria! Refesta a resistência Um bom cultural Refim mascarado Um dia tão lindo Na praça o povo sorrindo Tem dança em tema É roça de ouro É o estilo que me faz feliz A luta da comunidade Transforma o país A bondeza dos amores de ouro E o brilho do luar E a escola firmadora É agora a missão lá É agora o roça de ouro Vai! Vocês estão conseguindo ver Do outro lado da avenida Atrás desses senhores Está passando a Cátia Calixto Está conseguindo ver? Olha lá, olha lá Olha isso Uma das carnavalistas Apareceu a imagem da bateria aqui Também já vi mais de 10 ritmistas da Portela Na bateria da Rosa E a bateria da Portela A Portela é qualquer coisa As crianças Coisa bonita Coisa bonita as crianças E essas estão bem mais animadas Estão bem mais animadas Não querem nem saber Estão acordadas até 6h35 da manhã Não, essas devem ter acordado Sei lá, 5h Porque já sabiam que ia desfilar De manhãzinha Então as mães já acordaram Vão, meu filho, meu filho Vão pro desfile Eu acho que também é influência de anção É verdade Mas uma coisa A criança dorme em qualquer canto Às vezes está aqui Já chegou mais cedo Está perto da mãe A mãe e a filha Dorme aí um pouquinho Pra você entrar cheio de disposição E as crianças estão aí Mandando ver É uma hora só de meninas Lembrei de uma coisa É, só meninas Repara que todas com o mesmo cabelo Lembrei de outra coisa Verdade Elas são frutos da Nilce e Fran É, lembram Não ia fazer nada a pouquinho Nada a pouquinho É Olha, eles estão cantando samba, hein Todas estão cantando samba E logo atrás são meninos Diogã É, o jogante aqui logo aqui atrás É a raiz O erro da batiz Da rosa de ouro Tem São Moreno São Moreno O erro da batiz O erro da batiz É o maior tesouro E a minha força é a raiz O erro da batiz Da rosa de ouro Corra, África África Você é todo mundo Vendo a vida Mais uma vez aí Um pedacinho da aula das banheiras Essa saia das banheiras É muito alta Então dá pra gente olhar daqui Uma de chinelo O rapaz passou ali de baiana De calça comprida Deu pra ver o tênis do rapaz O rapaz de tênis De calça comprida Passou uma banheira aqui de chinelo Não se preocuparam com isso Eu tô começando a falar com inveja desses caras Ano que vem acho que eu vou vir de baiana também Viu? Não, porque acha que não vai aparecer Porque a saia é grande É rodada e tal Mas só que a saia é muito alta E dá pra ver os pés do componente Os componentes lá E você vê Cada um tá com sapato Ó, levantou ali com o tênis Vocês estão vendo na câmera Lembra que eu falei anteriormente Sobre a inclusão Temos também uma aula plus size Uma porta-bandeira cadeirante Sim, ela se chama Lungo fino Top Olha que legal Olha que legal Participando do carnaval Sensibilidade Ó, rosa de ouro É a porta-bandeira Muito legal, muito legal Lungo fino E o Wagner Xerém Ele é o esposo dela E é o segundo casal de Mestre Salle Porta-Bandeira Já passando aqui mais um elemento alemólico Pequeno, né É um tripé na verdade E é o segundo que passa já no distrito Na rosa de ouro Esse é o tripé Máscaras Africana Desse solo todo é precioso Maravilha E a savana Que me faz sonhar Essência de um marco tão grandioso Desse solo todo é precioso Reveça! Reveça o sonho negro de Vastra Pá De swing, bata aí! Vota resistência ao vovô cultural Reveça o sonho negro de Vastra Pá A gente está no terceiro setor da escola, né? Oferendas em agradecimento aos orixás Agora eu estou com a impressão Não sei se o pessoal lá da inspeção pode entrar Está acontecendo algum problema Estou achando a escola muito lenta Essa altura aqui Bateria nem passou aqui ainda Enfim Não sei se está acontecendo algum problema lá no final do desfile Então foi aquele comentário que fizemos Sobre o esvaziamento da escola E a escola pode estar passando um pouco mais devagar do que o normal É, pode ser, mas aí vai perder ponto de evolução com certeza Se não fluir melhor essa evolução Música 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 E o Cifran maravilhosa passando aqui em frente da nossa cabine Geralmente ela vem no final do desfile Ela vem no meio Música E atrás dela A ala das coquetes Que são as fãs de Nilce A Coca Música Estão se divertindo, né? Música 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 Alegria Música 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 E essa é a marca do desfile da Intendente E agora da nova Intendente É alegria, é diversão Embora seja disputando, seja uma competição Mas todo mundo vem, se diverte, todo mundo dança Isso é que é legal, isso é que é legal E agora na nossa tela Mais uma razão Pra que eu passe a gostar de Yami Tá percebendo um buraco? Tá, pior que tá E aí, Nana? O que você vai fazer, Nana? Maravilhosa Ó, à frente da bateria está o mestre Nilo Sérgio Mestre de bateria da Portela Passando aqui, Patrícia Brasil também Harmonia da Estácio de Sá e do Salgueiro Música Bateria passa aqui em frente da cabine O gancho de Ogum Bateria toda em branco, né? Com detalhe bem azul Instrumentos também Todos harmonizados, na mesma cor Uma roupa básica Por isso, bem dentro do contexto da escola Roupa de bateria tem que ser confortável Música Escadeirante Legal, hein? É advogada e mestranda em Direito Internacional Econômico E também é palestrante na causa PCD Pessoas com deficiência Parabéns, parabéns Música A Rosa de Ouro fez uma tática diferente Ela já deixou a bateria pro final A bateria só saiu bem pro final A gente tá no final do desfile Só tem uma ala atrás da bateria Da Rosa Só teve uma escola que usou o recuo novo de bateria Só, porque eu acho que é muito rápido Entendeu? Na hora que você entra no recuo Você tem que se organizar pra sair, né? Você tem que trocar as posições E aí, acho que não dá nem tempo Porque o desfile da Intendente é muito mais rápido, né? Do que os da Sapucaí Mas de qualquer forma foi melhor Mas de qualquer forma foi muito legal Eles terem criado esse recuo com luzes, né? Um telão no fundo Bem bacana E o som melhorou muito na Nova Intendente Então a bateria pode até se dar ao luxo de passar direto Porque antes não tinha esse... O pessoal até reclamava que lá na frente não se ouvia Ou quando a bateria entrava não se ouvia mais o som e tal Mas o som tá muito legal Então dá essa condição da bateria passar direto E chegamos ao final do desfile praticamente Rosa de ouro Eu já percebi agora o domingo Por favor... E aí